SEGUITO MEUS AMIGOS, TAMOS AQUI COM MAIS UM VIDEO DE MINECRAFT DANGELS ATUALIZOU O JOGO, SAIU UMA NOVA DLC E NESSE MOMENTO AQUI AGORA EU TÔ GRAVANDO UM VIDEO PRA MEIQUI ATUALIZAR VOCÊS E MOSTRAR TUDO QUE TEM DE NOVO SÓ TEM UM PORÉM CÊS TÃO VENDO AQUI MEU LEVEL? ENTÃO, EU TÔ LEVEL 106 NÉ? MAS É PORQUE EU MEIO QUE UPEI TUDO DE NOVO EU TIVE QUE FORMATAR O MEU COMPUTADOR E EU ACABEI PERDENDO TODOS OS MEUS FILES EU NÃO SABIA QUE TIPO O JOGO SALVA PELO COMPUTADOR E NÃO ONLINE BASICAMENTE CONSEGUI TUDO DE VOLTA E AS COISAS QUE EU TENHO AGORA SÃO TODAS NOVAS PORQUE É OUTA CONTA TOTALMENTE DIFERENTE ATÉ O PERSONAGEM MUDOU, VAGOU DOIDO MAS O IMPORTANTE DE TUDO É QUE A GENTE JÁ CONSEGUIU GOMOS ITENS NOVOS E O MAIS LEGAL DE TODOS A GENTE JÁ TEM UMA MANOPLA SUPER ZICA CHAMADA ATADURA DE LUTADOR ELA TEM ESSE EFEITO AQUI CHAMADA SOCO TURBO E MANO É MUITO RÁPIDO OLHA ISSO DEMAIS NÉ? O MAIS LEGAL DE TUDO É QUE EU TÔ USANDO UMA ARMADURA CHAMADA MANTO DE BATALHA TODA VEZ QUE EU ATIVO ALGUM ARTEFATO EU GANHO AI MAIS 30% DE VELOCIDADE CORPO A CORPO ENTÃO SE EU USAR UM ARTEFATO AQUI QUE É O COGUMELO QUE JÁ VAI AUMENTAR A MINHA VELOCIDADE VAI AUMENTAR 30% A MAIS VAI FAZER UM TETE PARA VOCÊS VER SE LIGA TOU AQUI BATENDO NO BICHO NÃO É NORMAL SEM EFEITO AGORA EU VOU ATIVAR O COGUMELO QUE NO CASO É 1.106 AINDA PORQUE EU NÃO CONSEGUI O MELHOR E ELE VAI AUMENTAR MINHA VELOCIDADE ABSURDAMENTE E AINDA POR CIMA E MINHA ARMADURA VAI ATIVAR ENTÃO SE LIGA ESSE É O GOLPE NORMAL E AGORA COGUMELO OLHA ISSO MANO É A MELHOR MANOPLA QUE EU PODI ENCONTRAR MELHOR MELHOR DE TODAS ISSO É BOM PORQUE EU VOU CONSEGUI FAZER MINHAS MISSÕES SEM PRECISAR DE MUITA AJUDA ENTÃO TAMOS ESPERANDO AGORA ESSA NOVA DELICI DE GELO AQUI NÉ? QUE PROVAVELMENTE VAI SAIR DAQUI ALGUNS GIA MAS O QUE ABRIU MESO FOI ESSA SELVA SOMBRIA E ESSE TEMPLO ENCOBERTO PRECISO LIBERAR ESSA MISSÃO SECRETA AINDA SÓ QUE O ÚNICO JEITO DE LIBERAR É INNO NESSA SELVA SOMBRIA E CONSEGUIR ENCONTRAR A PASSAGEM SECRETA QUE VAI DEMORAR UM POUQUINHO MAIS DO QUE O NORMAL POR ENQUANTO VAMOS AQUI NESSE TEMPLO ENCOBERTO QUE É UMA MISSÃO UM POUCO MAIS RÁPIDA NÉ? PORQUE A OUTRA MANO DO CÉULE A OUTRA É MUITO LENTA SÓ QUE ESTÁ NO NÍVEL ABSURDAMENTE DIFÍCIL ENTÃO VAI SER COMPLICADO MAS NÃO VAI SER IMPOSSÍVEL VAMOS ESCUTAR A HISTORINHA O FRAGMENTO CAIU DENTRO DA SELVA ONDE ELE FIZ SURGIR UMA CRIATURA HORRÍVEL A ABOMINAÇÃO DA SELVA ESTA BESTA CRUEL NÃO PODE CONTINUAR ESPALHANDO A CORRUPÇÃO DO ORB AVANCE COM CUIDADO POIS ESTES TEMPLOS COBERTOS DE VEGETAÇÃO ESCONDEM MONSTROS QUE LUTARÃO PARA PRESERVAR A FONTE DE SEU PODER RECÉM ADQUIRIDO PELO QUE PARECE QUEM ACOMPANHOU A ÚLTIMA SAGA DE MINECRAFT DUNGEL SABE QUE O ART ILLOGY MEIO QUE PERDEU OS PODERES DELE DO ORB ELE SIMPLESMENTE FOI DESDOMINADO QUE FOI A GENTE QUE DESTRUÍO ELE LEVOU ELE PARA CASA E TUDO MAIS E BASICAMENTE O ORB FICOU MEIO QUE VAGANDO SÓ QUE PARECE QUE A NATUESA MEIO QUE PEGOU ESSE ORB PARA ELES E TÁ FAZENDO ESSE TERROR AQUI EU NÃO SEI SE É ISSO A GENTE TEM QUE DAR UMA ESTUDADA MELHOR MAS ELES MEIO QUE NÃO TÃO FALANDO COMPLETAMENTE NÃO TÃO DANDO TANTO SPOILER EU ESPERO QUE ELES JÁ LIBEREM OTRA FASE PORQUE ESSA DELICIE QUE ELES SOLTARAM AQUI NÃO FOI ALGO TOTALMENTE PRA PLENDER A GENTE FOI POUCA COISA COMPARADO COM O JOGO ATUAL ENTÃO EU ACREDITO QUE ELES VÃO SOLTAR MAIS COISA EM BREVE MAS A GENTE TEM QUE ESPERAR VAMOS TEM QUE ESPERAR UM POUQUILO BELEZA O QUE QUE ACONTECE ELA FALOU ALI NÉ A NARRADORA FALOU QUE TEM UM MONSTRO QUE TÁ AQUI USANDO O PODER DO OB ESPALHANDO A CORRUPÇÃO NÉ A GENTE VAI TER QUE CHEGAR ATÉ O FINAL QUE PROVAVELMENTE É O CHEFÃO E DESTRUIR ESSE MONSTRO NÓIS MESMOS O PROBLEMA É DEVE DAR MUITO DANO SERÁ QUE EU VOU CONSEGUIR SOZINHO SÓ COM A MINHA MANOPLA NOVA É ESSE QUE A GENTE TEM QUE TESTAR EU VOU DIRETO PARA LÁ PORQUE EU JÁ QUERO DERROTAR ELE PORQUE HOJE EU TOU AQUI COM 5.400 ESMERALDAS ENTÃO PODE SER QUE A GENTE CONSIGA UNS ITEM MUITO FODO AQUI GRAVANDO MESMO VOU GASTAR COM VOCÊS E A GENTE VAI VER SE A GENTE CONSEGUE SEI LÁ UMA MANOPLA 112 113 PORQUE AGORA TEM LEVEL 113 TÁ GENTE NÃO É MAIS SÓ LEVEL 108 NÃO 107 ASSIM MANO VAI FICAR ZICA AGORA VAI FICAR MUITO MAIS FORTE SÓ QUE EU TÔ TOMANDO MUITO DANO ENTÃO EU VOU USAR A JÁ COGUMELINHA AQUI VOU ATIVAR O MEU PODER MÁXIMO CONSEGUI UMA ARMADURA ETS O MACHADIN TAMBÉM O MACHADIN TÁ MELHOR QUE A MINHA MANOPLA MAS NÃO É MUITO DIFÍCIL TÁ MELHOR QUE A MINHA MANOPLA PORQUE A MINHA MANOPLA LEVEL 104 O PODER DELA É 104 EU JÁ TEM UMA 112 MAS ELA TEM COMBO IMPLACAVA ENTÃO ELA PARA NÃO É IGUAL ESSA SOCO TURBO MINHA QUE ELA VAI DIRETO BASICAMENTE A MINHA MANOPLA 104 É MELHOR QUE A 112 POR MAIS QUE ELA DÊ MENOS DANO QUE A 112 COMO EU DO MUITO MAIS ATAQUE COMPENSA MAIS USAR A 104 É BASICAMENTE ISSO VAMOS LÁ VAMOS TRENTAR DESPIR AQUI VOU ATIVAR O COGUMELINHA RAPIDÃO QUE TEM MUITO BICHO SÓ NÃO POSSO FICAR PRESO ASSIM PELAS ARANHA PORQUE TODA VEZ QUE EU BATO NUM BICHO EU MEIO QUE NÃO TÔ TOMANDO DANO DA ONDE? DA ONDE? AH É AS PLANTINHA VELHO TACANDO PLANTINHA EM MIM TACANDO TIPO SEI LÁ UM NEGÓCIO NÃO SE SE É PLANTA MAS ELA ACERTA EM MIM E O BAGULH RANCA MUITO LIFE CARAMBA QUE BIZARRO TÁ EU TÁVA FALANDO QUE EU NÃO POSSO FICAR PRESO PELA ARANHA POR UM MOTIVO SE A ARANHA ME PRENDE EU NÃO CONSIGO BATER NOS BICHO E AI O MEU PODER NÃO FUNCIONA EU SEI QUE A GENTE VAI TEM QUE LIBERAR A PORTA PORQUE EU JÁ COMECEI A A PASSAR ESSA FASE AQUI ENTÃO EU JÁ SEI QUE A GENTE TEM QUE LIBERAR A PORTINHA AQUI NA VERDADE NÃO NA VERDADE EU JÁ PASSEI SÓ QUE COMO EU PASSEI NO NÍVEL UM POUCO MAIS FRACO NÃO TINHA O BICHÃO QUE A MULHER TÁ FALANDO O GRANDÃO ENTÃO A GENTE VAI TER QUE LIBERAR PRA MATAR O CHEFÃO EU VOU TENTAR AO MÁCIMO BATER NELE COM TODAS AS FORÇAS PRA VER SE A GENTE CONSEGUE REGENERAR COMO A MINHA MANOPLA TEM O SPLENDOR QUE É UM ATAQUE QUE MEIO QUE DÁ VIDA PRA VOCÊ EU VOU TENTAR ATACAR DIRETO O CHEFÃO VOU TENTAR ATACAR TUDO NÉ AGORA TEM UNS BICHOS NOVOS QUE TIPO SÃO MAIS FORTES QUE O CREEPER ELE SÃO GRANDÃO POR ENQUANTO NÃO APARECEU AINDA QUANDO APARECEU EU VOU MOSTRAR PRA VOCÊS MAS EU NÃO GOSSO MUITO DELES GENTE EU NÃO GOSSO MUITO DELES PORQUE ELE DÁ MUITO DANO ESSE É COMPLICADO MANO EU TÔ PEGANDO FOGO POR ALGUM MOTIVO EU NÃO SEI QUEM QUE TÁ FAZENDO PEGAR FOGO TODA HORA TÁ DANDO UM DANO ASSIM INFINITO DE FOGO ESTRANHO ISSO MUITO ESTRANHO A ODE QUE É A SAÍDA? EU VOU DIRETO PARA SAÍDA SE É QUE EU CONSIGO IR PARA SAÍDA EU VOU TENTAR FAZER O MAIS RÁPIDO POSSIBLE PORQUE EU QUERO ABRI A LOJA PARA VER SE A GENTE ENCONTRA UMA MANOPRA UM POUCO MAIS ZICA MANO, EU ACHO QUE VAI SER DIFÍCIL ELES INVENTAREM UM ITEM MAIS PORTE QUE ESSA MANOPRA ESSA LUVINHA QUE EU TÔ USANDO E TAL E É UMA LUVA MUITO APELONA E SE DEIXAR EU VOU FICAR USANDO ELA PARA SEMPRE ENTÃO NÃO ADIANTA NEM EU PEGAR UM ITEM UM POUCO MAIS PORTE PORQUE MANO, RÁPIDO IGUAL ELA VAI SER DIFÍCIL ENCONTRAR OTHO OLHA QUE QUE ZICA OLHA ISSO MUITO RÁPIDA DA MUITO DANO É TUDO TIPO ABSURDAMENTE APELÃO NESSA MANOPRA EU JÁ FALEI DELA PARA VOCÊS NÉ QUE EU TINHA ENCONTRADO UM ITEM RARO MAS ESSA MINHA OUTRA QUE EU ENCONTREI AGORA É MUITO MELHOR DO QUE QUALQUER UMA QUE EU JÁ USEI BELEZA NÉ VAMOS LÁ ENTÃO EU POR ENQUANTO NÃO VI NEM UM BICHO NOVO EU JÁ FALEI PARA VOCÊ QUE TEM UM BICHO NOVO NÉ QUE PARECE QUE É O MAIS FORTE QUE O CRIEAPER SÓ QUE POR ENQUANTO EU NÃO ENCONTREI ELE AINDA AH NÃO O ZUBIZÃO AI FERROU 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 TEM UM ZUBIZÃO ALI ENCANTADO E ELE SOLTA FOGO AINDA Ó O ESPENDOR TÁ FAZENDO REGENERAR A MINHA VIDA ISSO É MUITO BOM LEMBRA QUE EU FALEI PARA VOCÊS QUANTO MAIS EU BATO MAIS A MINHA VIDA REGENERA TEM CHANCE DE DAR UM ESPLENDOR QUE É O ATAQUE NA MANOPLA E REGENERAR A SUA VIDA ASSIM TIPO ABSURDAMENTE ENTÃO É MUITO BOM EU BATER EU NÃO POSSO QUE APRESO PELA ARANHA A ARANHA ALI É CHATA PRA CARAMBA VÉI VOU DAR UM RAIOLEJA NELA AH ME PRENDEU CARAMBA TAQUI A TNT SEM QUERER ERA PRA ATACAR FLECHE TAQUI A TNT TÁ OLHA AQUI ESSE BICHINHO TAMBÉM TÁ ENCRANTADO ENTÃO VAI DEMORAR UM POUCO MAIS PRA MORRER SÓ QUE QUANTO MAIS DEMORO PRA MORRER É MELHOR PRA MIM TAMBÉM PORQUE EU ACABO MEIO QUE REGENERANDO MAIS A VIDA QUANTO MAIS EU BATO MAIS EU REGENERO ENTÃO SERVE MESMO O BICHINHO AQUI CARAMBAZ CARAMBAZ MANA INCRIVELMENTE EU NÃO ENCONTREI NENHUM DO BICHO QUE EU FALLEI PRA VOCÊS QUE É MAIS FORTICAL CREAPER QUANDO EU ENCONTRAR CÊS VÃO VER PORQUE EU VOU GRITAR EU NÃO GOSTO MUITO DELE NÃO O BOM É QUE COMO EU TÔ COM DOIS COGUMELOS TODA VEZ QUE ATIVA UM COGUMELO EU CONSIGO ATIVAR O OUTRO ANTES DE ACABAR O PRIMEIRO NÃO TÁ MUITO BOM TÁ MUITO BOM O COMBO QUE EU FIZ ASSIM DE ATAQUE É ABSURDAMENTE INCRÍVEL FOI BASICAMENTE AQUELE NEGÓS QUE TODO MUNDO FALA SABE A MELHOR DEFESA É O ATAQUE É ISSO QUE EU TÔ FAZENDO EU TÔ ATACANDO PRA DEFENDER PORQUE EU NÃO TENHO DEFESA ABSURDAMENTE BOA MAS EU TENHO UM ATAQUE MUITO BOM QUE FAZ COM QUE A GENTE CONSIGA REGENERAR A VIDA SÓ DE ATACAR MEMO CHEGUEI AQUI NA PARTE DE SUPRIMENTO MAS SE VOCÊS PERCEBER AGORA TEM BICHO PERTO DO BAU DE SUPRIMENTO É... EU PERCEBI QUE NORMALMENTE O SUPRIMENTO ERA QUANDO TÁVA NO FINALZINHO DA FASE MAS AGORA NÃO AGORA PARECE QUE QUE NO MEIO DA FASE TEM BAU DE SUPRIMENTOS E É BEM LEGAL VOA Será que eu to pegando fogo com o meu próprio fogo? Não Pensei que eu ia pegar fogo com o meu próprio fogo MAS NÃO NÃO COMPLETE A JOIA Eu acho que é aqui ó Eu acho que é aqui que eu vou encontrar o bicho que eu falei pra vocês Ou não Essa joia aqui Quando a gente pega vem um monte de bicho É como se fosse O SEMIFINAL Pelo menos isso eu achei legal Da nova DLC Que não tem mais um final direto Agora tem um semifinal Então a gente encontra bicho aqui mesmo Não estando no final Aquele monte de bicho Bicho difícil mesmo Sabe? Pra mim não tá Tão difícil porque Ai ele aqui! Chegou! Olha o que eu falei pra você Nossa ele dá muito dano gente Ele dá muito dano Muito, muito dano Eu não vou nem deixar ele bater em mim Porque eu to com medo já Ah ferrou o caramba Entendeu? Tá caindo tudo aqui só pra pegar e regenerar meu life Essa aranha tá merecendo Vai dar uma explosãozinha ali Morreu? Morreu! Creeperzão não deixa explodir não Porque o Creeper Quando deixa explodir fez A vida Ele leva tudo Leva tudo embora Ai chegou! Chegou! Nossa se ele atacar eu to ferrado Raio laser Atacou! Atacou! Olha o life que ele dá gente! O dano! Na verdade Nossa se ele desse outro ataque eu morria Se ele desse outro ataque eu morria Se ele desse outro ataque eu morria Faltou 3 vidas Então eu não posso ficar morrendo assim Porque eu não sei como que é o chefão Vamos seguir o curso Vamos seguir o curso Será que é pra cá? Parece ser Ó vai ser de geral ali Beleza Ó o Creeperzão não morreu Que sacanagem hein Creeperzão sendo Sendo o brabo Até nas horas que não precisa Tem mais aquele time pra cá E mais alguns Pra cá Vou acertar ele aqui De flecha mesmo Eita porquinho aqui com Um monte de coisa Ai que delícia Mais um machado Será que ele é bom? Não é bom Coisa nenhuma gente 107 107 caras Meu nível de poder tá 108 também né Eu não tenho muito o que fazer Vai começar a cair itens Do mesmo level Não sei se vocês sabem tá gente Mas quando o seu poder aqui tá 108 O jogo começa a dar Níveis do mesmo poder Que tá o seu poder Entendeu? Então é por isso que tá aqui ó Creeperzão 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 perto de mim Eu tô preso aqui Mas continuando minha analogia Não sei se vocês sabem Mas quando você tá com o poder 108 Vai cair item Até 108 pra você Se você tiver com o poder maior Vai cair com o poder maior É basicamente isso O jogo faz isso pra balancear Então toda vez que eu for abrir Alguma loja Alguma coisa assim Você tem que colocar Os itens mais fortes seus Na mão Pra vir em itens mais fortes Do que você já tem Basicamente isso Olha eu vou seguir o curso Eu não vou nem prestar atenção Nos bichos que tá ali do lado Porque eu Como eu falei pra vocês Eu quero passar já direto aqui E é isso que é importante pra mim Passar até o chefão Sem perder vida Porque se eu encontrar Os bichos muito zicos assim Que vai me matar Eu vou perder vida Não é o que eu quero Vamos deixar as vidas pro chefão Tá A gente tem mais algumas coisinhas aqui E a gente já pode seguir o nosso curso Eita Olha como é a linha aqui Creeperzão Não deixa o Creeperzão explodir não Edu Creeperzão Safei Ai Nossa como que é rápido mano Olha isso É muito rápido Vou direto aqui ó Vou deixar os caras ali do lado Não quero perder tempo com eles Cogumelinho ativado Vou só de cogumelinho agora gente Vou só de cogumelinho Ai ferrou O bicho tá ali Ele me bateu gente Sorte que ele não bateu todas as vezes Vocês viram? O meu life Como que eu Como que Me caçou Para aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Foi por pouco Tentou bater em mim ali Só que eu Dei uma segurada nele Próximo Vamos ver o que nos espera aqui O que nos aguarda Essas pontinhas aqui ficam no meu caminho mano Dá mó raiva Ela atrapalha eu de andar Ali Tá ali Quase Quase Eu tenho que sempre usar o cogumelinho nele Porque se ele bater duas vezes em mim ele me mata E o cogumelinho dá tempo de bater mais rápido E ai eu consigo usar o esplendor da minha arma Você para bem ali do ladinho ali Que você consegue ver ó Dois vezes o esplendor Quer dizer que o esplendor foi usado duas vezes Quanto mais você bate Mais rápido cura É mais ou menos isso É uma combinação muito zika É o esplendor que eu uso Vou arregaçar daqui também Foi Tô aqui Tô aqui Tô aqui Sai creeper Nossa senhora Eu vi o creeper ali Eu tô chegando num nível assim de poder gente Que eu não tô vendo mais Nada Eita Cavaleiro esqueleto Que que é isso A gente sabia que tinha isso no dungeon Pelo menos ele não bate tão forte Ele é de flechadinha né Não é tão Tão bom bom Sem contar também que eu tinha pegado uma posição de força bem antes Então meu dano tava absurdamente forte Ó tá vermelho até agora Quando tá vermelho assim quer dizer que tava crítico Ai o bichão Nossa amor Matei ele com a força Graças a Deus Eu tava com força ainda Você viu que ele nem Conseguiu viver ali né Toma 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 Tô com força ainda Não 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 tô com força Mas tô com um negócio chamado envenenamento Me enveneno os bichos E tem um crítico maior Ê Ê Ê É aqui? Não Parece que agora a gente vai Subindo ali ó Peguei a maçãzinha Vamo lá Vamo lá Mais um pouquinho Sai creeper Quase que explodiu o creeper Tem bausão aqui Esmeraldinha Só por enquanto Tô quase chegando a 6 mil esmeralda Isso é bom Acho que vendendo os itens depois a gente consegue chegar a 6 mil Comprar bastante coisa Mas por enquanto mesmo É isso O chefão tá demorando bem mais pra aparecer tá gente Eu percebi isso aí Na verdade não é o chefão A fase tá demorando mais pra terminar Depois que o jogo teve a DLC nova Ó Mais um baú de suprimento Como eu falei pra vocês Suplementozinho aqui Eu acho esse baú assim meio que inútil Porque você quase nunca usa ele, sabe? Quase nunca Mas fazer o que? É bom ter ali No começo Enquanto você tá meio fraco É bom ter um Um baú de suprimento Eita! O bicho volta aqui ó Tem que matar ele Nossa! Dois ataques, falei pra vocês gente Dois ataques É o suficiente pra vocês morrer Foi o que aconteceu ali agora Os dois atacou juntos Ao mesmo tempo Nunca vi isso acontecer Vou tentar dar um raio laser nele Raio laser aí feito com sucesso Ajudou aqui ó Dois E foi Mano! Tem duas formas de passar aqui Que eu percebi gente Tem uma que é Ativando esses botões aqui ó A gente vai colocando O... Essa estátua virada pra frente Nossa! O bicho veio em mim Não consegui falar Mas continuando ó Tem como fazer isso Pra ativar a estátua pra frente E aí a gente vai conseguir abrir Uma passagem meio que secreta Só que eu já fui nessa passagem secreta E eu não conseguia passar Tava fechado Olha lá ó Eu abri a passagem E ela abre um... Um subterrâneo aqui ó Já fui ali Só que eu... Não consegui passar mano É... Simplesmente... Chega umas horas assim Que tá travado o caminho Então eu não vou nem passar agora Qualquer coisa Depois eu... Eu venho Tento... Gravar mais pra vocês Mas essa passagem aqui Basicamente... É... Ela tá travada pra mim Por enquanto Eu acho que depois destrava Por enquanto tá travado Eu vou só derrotar com esses bichos Eu percebi que tem uma chave ali Então provavelmente... A chave deve estar no mesmo lugar Que eu fiz da ultima vez Deixa eu matar aqui Esse daqui Esse prisão vai embora Esse também vai embora Vai embora Vou acabar aqui ó Vou passar por tudo aqui ó Acabar com os bichos ó Ai o bichão Ai 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 Creeper também ferrou Ferrou, 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 ferrou Nossa... Olha a minha vida mano Eu tô concentrado Tô concentrado Tô concentrado porque A situação tá complicada Porque tem um monte de bichos Eu não quero morrer Eu já perdi uma vida Então... Eu tô concentrado aqui gente Toma, 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 toma Deixa eu subir escadinha Que eu tô com um cogumelinho Pegar essa aqui ó Ah... Tem partes É... Tá igual Não mudou nada da fase Eu descobri isso também tá gente As fases estão começando a mudar Não é sempre que elas ficam iguais Então vocês tem que tomar cuidado assim Porque as vezes tá diferente Mas como eu já falei Eu já passei isso aqui uma vez E foi exatamente assim que eu passei Eu entrei aqui dentro Ativei o trequinho Pra liberar A passagem ali ó Pra pegar a chavinha Que tá perdida Vamos matar aqui Pou Pou Cinco bichão vinho Eu ativo o cogumelo Se vinha bichão né Normalmente vem bichão aqui ó Se não é cinco bichão vinho Eu já ativo o cogumelão Nem sei... Nem sei se era bichão mas Como tinha muito bicho mano Eu já ativo o cogumelo mesmo Foi Mais... vai ser mais? Não Por enquanto não Tá... Primeira passagem da porta foi liberada Pra gente pegar ali Eu acho que dava pra gente pular Eu não vou riscar porque senão eu vou morrer Mas... Tem outra aqui ó Pra liberar a ponte completa Eu acho que é aqui que as coisas acontecem É aqui que vem o bichão lá Que eu falei pra você que eu tenho medo Ah lá ele lá ó Falei? Matei ele isso da hora Trabalho feito, trabalho feito Homem-homem-hack em todos Homem-homem-hack em todos Toma aqui também, toma aqui também Pronto Tá quase, falta só essa planta aqui E aí a gente já vai poder Ativar a ponte ali pra gente Basicamente é isso Pegar uma chavinha e essa chavinha vai ter que abrir a porta lá O único problema é Ninguém pode acertar eu Se alguém acertar eu a chavinha cai da minha mão Então eu vou ativar o cogumelinho Sai correndo Ninguém pode acertar eu Eu tenho que correr E... Abrir a porta Beleza! Trabalho cumprido Ninguém acertou eu Fui até de level aqui Naquele jeito Se eu não me engano Agora é o final da fase Só que com o chefão Eu tenho duas vidas e eu não posso morrer Será que eu consigo fazer o chefão sozinho? Será que o chefão é tão zica a ponto de eu não conseguir fazer sozinho? Eis a dúvida Eis a dúvida Ih, deu uma mudadinha na fase aqui gente Deu uma leve mudada Não era assim antes não Tem mais coisa? Tem uma porta aqui, velho! Como assim? Ai caramba, ataque de creeper Mais creeper! Que isso, velho! Só tem creeper! É pra você morrer mesmo, né? Precisa acertar um aqui dele, fi! Life já arregaçado, ó A porta abriu pelo menos Próximo! Será que tem mais porta? Tem! Tem mais porta É sacanagem É sacanagem Será que é creeper de novo? Creeper de novo Sai! 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 Nossa Senhora! Tive que ativar a poção ali porque um acertou eu Acertou de novo, velho Não tem baú Ó Nossa, martelão Só que como eu falei Leva 107 porque o meu leva 108 Então os itens que eu vou ganhar no chão não passam de 108 É muito injusto, eu sei Mas fazer o que? É a vida! Abriu a portinha aqui Ihhh Eu acho que agora é o chefão, hein? Não? Ainda não Abominação selvagem É o chefão Deixa eu derrotar os bichos de lado que eu não faço ideia de como esse chefão vai reagir Então já vou dar uns kamehameha nele Eita! Mano, ele deu um soco em mim! Eu tenho duas vidas só, basicamente Eu vou direto nele, vou bater Porque se ele me bater Pelo menos eu tenho um esplendor pra me vencer Pra, tipo, regenerar minha vida Toma! Toma! Nossa, ferrou! Ferrou! Minha vida! Ferrou! Eu vou morrer! Cadê o esplendor, gente? Que não tá regenerando minha vida! Toma! Não tá adiantando Não tá adiantando Eu preciso de um potinho de poção Mano, o meu esplendor não tá ativando Não tá regenerando minha vida, gente Ah, ativou Um pouquinho de esplendor Vou fazer assim, eu vou deixar ele me bater Dar aquele atacadizão assim, ó E aí o ataque de costa Nossa, eu culei Porque eu culei na hora errada Fiz merda, fiz merda Esplendor, ativa! Ativa, esplendor! Beleza! A gente tem que segurar aqui ele Porque sozinho aqui tá complicado Nossa, as plantinhas aqui é bom pro esplendor, ó Fica esse esplendor ativo e cura minha vida Toma! Ainda bem que a gente tem bastante alma, velho Foi! Será que eu consigo Tancar ele ali, mano? Esperar ele me bater assim e tancar ele? Não sei, não sei, vou te... Vou tentar atacar ele Ó, esplendor tá ativando Ele caiu! Ele caiu! Ele soltou o bichão! Ele soltou o bichão! O bichão que eu tenho medo Mais outro aqui, ó Nossa! Olha o life que ele arrancou Ferrou! Tá, eu preciso de mais bicho Pra tentar ativar o esplendor da minha... Manopula E eu conseguir... Curar um pouco mais de vida FOCO! Mais bicho! Solta mais bicho aí, ó Ababilização selvagem Solta mais bicho aí Ó, eu não consigo bater nele! Tô batendo aqui, ó Fugir! O bagulho é fugir, ó Vai! Foi! Perfeito! Perfeito! Que que é isso? Ganhei um arco 112! Eu ganhei... Eu ganhei um arco 112 exclusivo! Já eu vejo ele! Já eu vejo ele! Agora eu tô de cara Porque na minha cabeça Só vinha item Se eu tivesse Com poder 112, né? Mas... Consegui um 112 dele! Eu não sei se é o máximo Eu acho que 113 é o máximo Eu não sei muito bem Mas fiquei sabendo que 113 Eu achava que é o 112 Mas... Descobri depois que é o 113 Só que também não sei se é verdade Então... Tenho essa dúvida aí Eu vou tacar a TNT lá Pra arregaçar os Creeper Bum, bum E ó, a fase não acabou ainda não, velho Eu pensei que tinha acabado ali no chefão Mas não acabou ainda não Fuja do templo Parece que agora é o final, ó Agora é o finalzinho Tem uns bichão ali grandão Nossa, mano Comi a maçã Mas eu já tinha usado a poção Então foi meio... Meio besteira agora Vou tirar o cogumelo Pra gente ficar mais rápido Ó o tanto de plantinha Ah, eu tô preso! Eu tô preso! Eu não consigo andar Tem... Alguém me prendeu ali Tô com medo de morrer Tô claramente medo de morrer Sai, bichão! Matei? Matei? Tem algum bicho ali que me prende no chão Não sei o que é, mas ele me prende Será que é vocês? Ah, seus pilantrinha Não sei se é eles, mas... Tô matando tudo Tô matando tudo Tô matando tudo Tô matando tudo Acabou! Acabou! Acabou os bichos Ainda não acabou, tem mais um Você tá de sacanagem Aonde tá? Aonde tá esse pilantra? Tá escondido, né? Não é possível Não é possível Não tem mais nada Será que tem que chegar perto? Do portão? Ah, não Tem aqui um botão Ele é do cofre Como que você não vê um botão desse? Tá de sacanagem, né? Vitória! Após a abominação da selva ter sido derrotada E o fragmento destruído A selva começa a se recuperar desse pesadelo Parece que é isso então, gente Ó, vou abrir o bauzão aqui Que a gente ganha quando termina a fase E veio aqui um Sementes corrompidas Level 79 Horrível Bagulho doido Ganhei um arcão aqui Exclusivo Muito bom Eu vou vender esse meu aqui Porque nem se compara Esse daqui tem alguns ataques Como, por exemplo Aumento a velocidade Rouba um pouco da velocidade Do movimento da criatura Não é bom Concede a chance de repor flecha Flecha infinita É muito bom Então já vou ativar aqui no máximo Concede a chance de atirar 5 flechas Em todas as direções de impacto Efeito que puxa a criatura Não quero que puxa, né? Se for atirando de flecha É para atirar longe Não de perto Então esse daqui Finalizando Aumento o empurrão da flecha Joga o bicho longe, no caso E as flechas atiradas Podem receber um efeito perfurante Permitindo atravessar múltiplas criaturas Ahn... Esse daqui pode ser bom Porque no meio do bolo louco assim A gente atira vários, né? E regaça Então vai ser essa daqui mesmo Tô aqui com o arco 112 O que a gente vai fazer aqui É o que? Eu vou colocar a minha manopla 112 Para aumentar o meu poder Vou pegar o máximo de artefato Que eu tiver aqui Alto assim Para aumentar mais ainda o poder Então a gente vai colocar aqui, ó 110 113 É verdade, ó Liberei a varinha Esqueci de mostrar Tem esse detalhe, né? Eu estava em dúvida, né? Se era 103 ou não Mas tinha uma varinha aqui Agora que eu lembrei E vou vender os itens aqui Para conseguir Um pouquinho mais de Moedas, né? E tentar Trocar ali E conseguir os itens mais ricas Que a gente puder Esse daqui é 108 Será que vale a pena vender? Não sei Ahn... Geiza dúvida, né? Geiza dúvida Tô Gente, consegui muita coisa Mas tô vendendo tudo Porque não foi nada de interessante Assim Eu acho que o mais legalzinho De tudo que eu consegui Foi uma roupa ali 110 Que ela é exclusiva, né? Não sei se vocês sabem Mas quando é exclusiva Os encantamentos Eles vêm de 3, assim, né? Eu tenho essa armadura aqui Mas só tenho 2 encantamentos Mas agora essa exclusiva aqui, ó Ela tem 3 encantamentos Então pode ser que seja melhor A gente usar ela do que a outra Não sei Essa aqui tem 6200 de vida Essa aqui dá 6700 É 500 a menos de vida que eu perco Mas... Pode ser, né? Que tipo Fique melhor Porque eu tenho um roubo de vida aqui de 6% Então eu vou pensar em usar essa armadura aqui O resto eu tô vendendo tudo Foi tudo cocô Não veio nada de bom Só veio uns itens 110 ali Mas o bom mesmo foi isso aqui Que a gente conseguiu essa armadura aqui, velho Eu tô realmente em dúvida Porque ela já dá 25% De ataque corpo a corpo Então vai ser quase igual essa aqui Que é 30% Só que Ela tem uma aurora de roubo de vida Então Pode ser que seja bom Se eu fizer uma combinação assim Eu vou ter Mais vida Ai, o que que eu fiz? Eu apertei ENTER sem querer Não! Não! Eu esbarrei no teclado E coloquei rastro de fogo Que é a pior coisa que tem Tudo bem Fazer o que, né? Reduz o dano tomado Pelo menos isso, né? Ainda tem aqui quando fica com menos de 25% Nossa, velho Tô triste Tô triste agora Vou colocar gelo aqui E esse negócio aqui Nossa senhora Fiquei triste agora Que eu perdi o negócio Mas tudo bem É isso então, gente Infelizmente Não veio nada de bom Essa foi a nova DLC Que liberou no Minecraft Dungeons Eu acho que tá muito curta, né? Se vocês lembrar aqui da outra Olha aqui o tamanho da outra Comparado ali com a DLC Acho que não vale muito a pena Então eles vão ter que liberar mais coisa aqui Porque senão o jogo vai acabar Meio que morrendo E por enquanto A gente já tá zica E meio que isso Acaba deixando o jogo mais chato, né? Então aí eles tem que colocar umas fases mais loucas Eles tem que colocar mais objetivos E principalmente Liberar a moda online aí Que eu acho que vai ser bem bacana Vamos esperar pra ver Como que vai ser essa ilha aqui E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu! Valeu! E fui! E fui!